Temporada de praia tá chegando e o assunto do momento é biquíni. Todo mundo já tá correndo pra garantir o seu biquíni, né? Mas você tá sabendo da moda tal mãe, tal filha? Não! Ah, pois você que tem uma filhinha em casa com certeza vai amar essa moda. Gente, dá uma olhada nesse biquíni aqui. Esse aqui é o adulto, tá? Então esse aqui é pra mamãe. Aí a mamãe compra esse e já compra um pra filhinha dela. Olha que gracinha, gente. Então é o grande a miniatura, eu digo, né? Fica lindo. Então olha, super dá pra você apostar nessa moda tal mãe, tal filha no verão que vocês vão arrasar.